O tempo para não sei porquê Quando estou perto de você Um sentimento que me faz bem Ao teu lado não preciso de ninguém Quando eu te chamo, você responde E eu me perco se você se esconde Se tenho força, são todas suas Eu sei você, sou como um céu sem lua Mas é tão bom que estou sentindo Tudo é tão bom, te vendo sorrindo Preciso de você, te fazer feliz Me faz viver Sigo vivendo você Vivo pra poder te ter Meu ar Tô precisando respirar Mas sem você não consigo Vivo pensando em você É impossível te esquecer Meu bem, eu sem você não sou ninguém Te quero pra sempre O tempo para não sei porquê Quando estou perto de você Um sentimento que me faz bem Ao seu lado não preciso de ninguém Quando eu te chamo Você responde E eu me perco se você não sou ninguém E eu me perco se você não sou ninguém Viestes aqui para unir-vos em matrimônio Por isso eu vos pergunto Perante a igreja É de livre e espontânea vontade Que o fazeis Sim Anderson Queres receber Você quer ser Flaviana com a tua esposa E lhe promete ser fiel Amá-la e respeitá-la Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias da tua vida Sim Flaviana Queres receber Anderson, teu esposo E lhe promete ser fiel E lhe promete ser fiel Amá-la e respeitá-la Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias da tua vida Te chamo, você responde E eu me perco se você se esconde Se tenho força, a ação toda sua Eu sem você sou feito o céu sem lua Mas é tão bom O que estou sentindo Tudo é tão bom Te vendo sorrindo Preciso de você Te fazer feliz Me faz viver Sigo vivendo você Vivo pra poder te ter Meu ar Tô precisando respirar Mas sem você não consigo Vivo pensando em você É impossível te esquecer Meu bem Eu sem você não sou ninguém Te quero pra sempre comigo Meu bem Eu sem você não sou ninguém Te quero pra sempre comigo Você é Que pere o meu mundo Desandar E me perder Eu te encontrar Se conto as horas Pra te convencer Que é você E não importa mais ninguém Pra te ter Vou mais além E nada vai tirar Você de mim Algo ficou para trás Meu vício é querer te ganhar Mas eu não vou deixar tudo se perder E ter você É o que me importa Mas tudo acontece entre nós Na chance que eu puder te levar Foi você Que fez meu mundo desandar E me perder Eu te encontrar Se conto as horas Pra te convencer Pra te convencer Que é você E não me importa mais ninguém Pra te ter Vou mais além E nada vai tirar Você de mim Mas hoje insiste Não me atender Nem vou ligar Deixar tudo como está Manter a distância entre nós Fugir é querer Se enganar Quer alegar Que teus pais Não querem entender Que pra você Eu não presto E não te deixo em paz Mas se ficarmos a sós Da noite posso te completar Foi você Que fez meu mundo desandar E me perder Eu te encontrar Se conto as horas Pra te convencer Que é você E não me importa Mais ninguém Pra te ter Vou mais além Que nada vai tirar Você de mim Me lembro do teu jeito Daquelas fotos Teus e-mails Das coisas que você Me disse aqui Tento te esquecer Mas é impossível Impossível Teus e-mails E aí E aí